Olá, boa tarde, bom quarta-feira, seja bem-vindo a mais uma edição de KV Magazine. No documento, com o nosso habitual, resumo de notícias. 73 milhões de conto em montante global de orçamento de Estado para o ano econômico 2022. Vice-primeiro-ministro e ministro de Finanças vai apresentar grandes linhas de orçamento de Estado para 2022, para a Segunda Comissão de Parlamento. Vice-primeiro-ministro da Flama eslita bem ser um instrumento que também sirve de ponte entre crise social, econômico e sanitário. Olavo Correia foi ainda diante de Comissão Especializada de Finanças e Orçamento de Parlamento, mas o governo está fortemente engajado na mobilização de investimentos, tanto público como privado, para tentar acelerar a retoma econômica. O ministro de Finanças promete medidas para tentar diminuir a escala de preços de combustível e outros produtos essencial. O Luveiga confirma pedido de emissão de governo. Na nota enviado para meios de comunicação social e confirmado para a TCV junto de sua assessoria, o ministro de Mar destaca, mas esse pedido já foi apresentado para o primeiro-ministro. O presidente da Associação Nacional de Municípios considera, às quarta-feira, Mapatão Política Nacional Urbana é importante para garantir cidade saudável e inclusiva. Hermênio Fernandes, que pede durante a abertura de conferência Ilhas Planeadas e Sustentável, Habitação, Ordenamento de Território e Urbanismo na Cabo Verde, apela políticas urbanas capazes de responder necessidades de pessoas. Câmara Municipal de Sal, na parceria com o Instituto de Desporto e Juventude, promove durante a semana uma formação na arbitragem de futsal na cidade de Santa Maria. O objetivo dessa formação é capacitar árbitros e outros atores de futsal para novas regras de mobilidade, de modo a evitar queixa e conflitos na realização de competição. Moradores de zona de terra branca na praia se revoltaram com obras na rua Brunel que está parado já tem mais de um ano. Esta flama e situação se impedir de movimento direto na rua e que lugar que destaca o espaço para parar a carro. Já tem mais de um ano que Câmara Municipal de Praia inicia ex-obra na zona de terra branca, um lugar que tem tchau movimentação de pessoas e comércio. Com o passar de tempo e sem injustificativa, tudo fica parado conforme moradores te explica. A única coisa que não tem para falar é uma falta de respeito para moradores. Por quê? O gestor da câmara anterior vem a fazer simulação das obras bem largadas ali antes de campanha. A mim não tem alguém grande na casa que não está precisando de estrada, não está precisando de coisas em condições que não pode. Até necessitava ao hospital, precisava fazer consulta, precisava de comoção. Então tem muita dificuldade ali sim, nunca de poder. E já está bom, nós como moradores me dizem, já está bom, já está bom que começar a respeitar a nós, começar a fazer algo para a zona, para a moda. Nós nunca queremos, então para nós é a moda que ele estava. Para ele ficar a moda que ele estava, para mim ele está melhor. As obras estão feitas aí muito, porque nós nas ruas é uma zona que é a rua comercial, né? Rua comercial e qualquer investimento, se uma cadência não me quer restaurante, game-star, que é a mini-mercado, que gosta de restaurante, tem barbarias, tem outras coisas, com todo o espaço que tem ali, que tem um parque para ir para passar carro, nem para ter familiar, e basta poder olhar para esse portão, não tem nenhuma manobra que ele está conseguindo fazer lá. Depois, eles fazem tudo, que chega altura, arranca trabalho, e depois eles trabalham no caminho. O último museu, ele é um barco de sete caminhões, onde ele tem a relação, para se sumular mais esse trabalho, para fazer, para saber quem pode, para saber quem... Agora, aqueles moradores que estão ali, que até não se são para dar, há anos, há anos, há anos, já são quase quatro anos que eles fazem o trabalho assim. Inclusive, dois chaves, eles se mostram, se pelo menos o carro está andando. E não tem espaço ali para ir para a muda. Eu nunca sou, nunca creio nada do outro mundo, não creio. Pessoas que têm esses negócios na zona, apontam alguns constrangimentos, principalmente para clientes. Moram em caso de lugar de para-caro, o que acaba para dificulta acesso a esse serviço. Vê-me que é barbeiro, entendi o cliente que está bem ali, que tem espaço para pagar caro, e aquela outra colega que está bem lá, ele também é barbeiro. Tem a rua das flores, que está bem de flor, lugar de tecido ali, tudo, ali, moradores ali. Não creio hoje assim, se estaria continuando a obra, ou depois deixava em uns lugares, se é que está para morrer, se é que está ali, nunca tem nada de fazer com aquela obra, tudo mareado ali. A dificuldade é bom, todo cliente que vem tem dificuldade no lugar de para-caro. Aqui tem lugar de para-caro, é um constrangimento, e a hora que vem com alguma matéria-prima na descarga, não tem dificuldade, mas o carro para ali, o carro só para trás da buzina, é uma estrada muito estreita demais. E, inicialmente, a obra era bonita, no papel, mas, na prática, não consegui atingir nada, já estou com um ano e tal. Um ano e tal, e não consegui atingir nada, está fluindo ali. A população de Terra Branca, que está considerando as obras como uma campanha, está pela autoridade a resolver esse problema, para modificar esse assunto é sério, e está feito esse trabalho. E está considerando, mas um ano é tempo suficiente, para as obras já estará pronto. E, no município de Porto Novo, cima um pouco para todo o país, condutores de aço, taxistas e donas de casa estão preocupados com a subida de preço de combustível, e esta flaca, impacto já está visível. Por isso, está pelo governo e agência reguladora a rever situação, de forma a minimizar o custo de vida de pessoas. Lí no Conselho de Porto Novo, cenário de subida de preço de combustível, não é diferente, taxistas, condutores de aço e carrinhas de caixa aberta, está descontente e preocupado, isto dizer que nem sequer já se te consegui apanhar um frete, te justificasse este dia de trabalho. O pessoal está no Conselho de Porto Novo, está na região de Porto Novo, mas é bêzio, pode ser dois, três pessoas, e só beber até lá, até o posto, quando eu estou na região de bêzio, é só para se, é só para se, o governo está em situação livre. E, na região de chuva, tudo é que se bêzio, é que se complica cada vez mais, lá não recebeu um passagem de 300 escudos, mas logo assim, tem que tentar, o pessoal não está a querer aceitar, mas a gente tem que ver o que te fez. Bom dia, nós não tivemos que passar sérias dificuldades, já que o aumento, se aumenta o galopando de combustível, ele teve a chateagem de cheio, ele teve a chateagem de cheio, que vira de proprietários e condutores. Para dar um exemplo, estava por uma média de 600 escudos de combustível diário, agora, começamos por 800 a 900 escudos de combustível. Ele é um aumento que, para nós, o governo devia espiar outro mês, porque nunca tem que poder sustentar as viaturas para pagar banco, para pagar seguro, todos os riscos, ela é complicada. O gás de botão, que há bem poucos dias, estava para 1.903 escudos, uma botija de 12,5 kg, passada de ser comercializado, para 2.112 escudos, um subido que, segundo as donas de casa, apesar de cheio na economia doméstica, e não só. O governo tem que espiar para a população, que é a subidura de gás de combustível, a gente tem que espiar, que nem assim, se não está aumentando o salário, nem preocupado para o jovem, o governo tem que espiar. Muitos dias na epidemia que não está, a gente vê que tivesse aumentado a coisa assim. Tudo aumentado, na gás, no combustível, no carro, no transporte, tudo é exagerado. E até produtos também? Sim, sim, produtos na loja, chegar na loja, botou-te a coisa exagerada próprio. E trabalho tem pouco. Face a essa nova subida de preço de combustíveis, condutores já tinham de pensar na subida de preço de tarifas de transporte, mas é uma situação que eles mesmo estão a dizer que vai ser fácil, já que nem sequer tem poder de compra. Lígia tem uma associação de condutores, pessoal pode reunir, subir combustível, subir preço de pesagero, para mostrar, se possível, vou poder pôr mais ou menos 250, para ver as palmas, nós morarmos no interior, vou pôr 250, mas até hoje, se tiver a receber 200, ele deve ficar igual, isso vou pôr 250, nem a gente está andando novo, porque está andando em BSU, é complicado para nós ali, eu vou dizer, cabe ver inteiro. A condutores se te falam, é uma subida de preço, que aquele preço de combustível, já subiu, tem que ser, é o que a gente fez. Já não falam nisso, mas também vou ter outro problema, vou ter pessoas que têm poder de compra, pessoas que aumentam o salário, mas não é que vou conseguir subir uma passagem, esse povo, tem dificuldade, nós também não temos percepção de que o povo, o tempo de andar na táxi, tem que ser o gente que tem táxi, que possivelmente pode estar também para as jovens de que as táxi, porque ele é uma situação complicada. Um apelo que notava tinha o governo e a agência reguladora é que as deviam pensar melhor antes de aumentar, porque ele é um aumento, ele é um aumento, é que tira a arrebentar que nós, na Porto Novo, que tem movimento para táxi. Condutores de aço, taxistas e donas de casa, ouvido na manhã dessa quarta-feira, ali na cidade de Porto Novo, sob um novo aumento de preço de combustível e sem impacto na vida de pessoas. Pescadores e peixeiras de Santa Cruz, no interior de Santiago, o Santa reclama falta de condições de conservação de pescado. Necessidade de manter uma boa condição sanitária e própria segurança pessoal no local de pesca é um problema que o pescador se está contando mas tem estado de afetar há mais de 10 anos. É nesse sentido que esta pedida e apela a autoridade na Santa Cruz uma medida de segurança urgente. Santa Cruz é um conselho onde a maior parte de população está dedica à pesca. Uma atividade que está traz rendimentos a famílias, sobretudo para jovens que atuam nesse ramo para combater desemprego. Mas hoje, as pescadoras e peixeiras estão contando mas estão revoltados com o conjunto de situação que tem estado a afetar há um bom tempo. O problema é que o primeiro é que os quintaflãs ali na Pedra Vareja não tem cerca de 10 anos que nunca tem falta de gelo. Ninguém não opiniou. Tem mais um problema ali, captura de peixe novo que tem um coque que está matando o peixe novo mais que naquele lugar. Cada pessoa é competente para tomar medidas. Nós que é pescador é só o mando a boca é só cuidar que toma pancar ou pode ser matado. A minha filha é quem quer o governo quem quer gente mais grande de mar para tomar que ele me dira ali na Santa Cruz mar que está de ouveiro, o piscador que está de ouveiro. Nós abandonaram a minha raza que nasce. Quando nunca pagam licença não tem pessoal para tocar antes de ir a mar para morrer que a Santa paga a licença. Para morrer o que está fazendo também aquele que a Santa necessita. Nunca tem gelo, nunca tem mala de conserva peixe, a nossa cena é a praia que não dá cumpra para nem pôr na peixe. A negócio ele nunca luga caro para não sair com peixe, porque nunca tem conserva, não tem que luga caro para não sair. Nunca tem segurança, nunca tem carro bem assiário para não pôr alguém bem, nós é assim que não dá cumpra. Nós temos higiene também na nossa casa, para o nosso presidente. Olha bem, ele perdeu um paquete, também para não pôr na tchon, também sim, mas na turilha tem, que a água sai de baixo, e ainda tem uma gestão de melhor. Se uma outra cava de olho, ela é tudo peixe, na tchon, que é para de lana, que ele é contra a saúde de nós tudo na cabra verde. É o segundo lugar, no mês tem bem, polícia capitânia ali, para morrer ali, ele quer se dar entre o mais grande de nós, nunca tem um polícia capitânia ali, ali a guerra é tudo, em qualquer momento. Dali, acho um apelo para todo o nosso povo de Santa Cruzense, principalmente, para o presidente de nós. Câmara Municipal de Santa Cruz cria-se perante as reclamações para parte de pescadores e peixeiras, que afirma que tem criado condições e que está em sintonia com alguns parceiros internacionais, que trabalha fortemente para que esse poder garante melhorias e condições para esse setor. envolve um projeto que é para melhorar as condições a nível de incêndio, de segurança e de tratamentos de peixe, que não recebe notícia recentemente, mas na Espanha junto com o nosso parceiro já tem essa possibilidade de financiamento, no Santa trabalha gradualmente para não criar condições efetivas e não apelar isso tudo, a continuar, a confiar nessa autarquia para que junto não consiga ultrapasse os constrangimentos que estão lá, mas que é algo que está nos alcances e no trabalho ao longo dos anos nos está com condições de termina e de efetiva para que se pode explorar suas atividades com a melhor condição possível e criar seus rendimentos. Pescadores de peixeiras de Santa Cruz estão esperadas se a situação também ser resolvida e Câmara Municipal garante um projeto para esse setor também ser concluído. O Instituto de Património Cultural está a pedir reforço de autoridades na fiscalização de águas de Cabo Verde. Isso, para modo, estão recebidos denúncia de que mergulhadores estrangeiros estão sem autorização de estado de Cabo Verde a furtar bens com valor patrimonial na fundo de mar de maio. O Instituto de Património Cultural tem estado ter recebido denúncia de teoparceiros entre as pescadoras e comunidades costeiras de maio que um grupo de mergulhadores estrangeiros está de forma ilegal e sem autorização de estado de Cabo Verde arroba bens de valor patrimonial que está na fundo de mar de ilha. Tivemos a denúncia de pescadores e comunidades costeiras da ilha do maio dando a triste notícia que mergulhadores devidamente identificados nacionais e estrangeiros estão neste momento à procura de restos de um galhão do século XVII. Isto é extremamente preocupante considerando o esforço que o país tem feito só para mencionar que o país é subscritor ou ratificou a convenção da Unesco para a salvaguarda do património cultural subaquático. Estamos neste momento em processo de ratificação da convenção contra o tráfico e lixo dos bens culturais porém dos vários projetos internacionais que Cabo Verde neste momento faz parte. Quando digo é preocupante porque lá está mais uma vez a vulnerabilidade dos nossos mares por um lado mas também da própria fiscalização. Por ser um infração Jair Fernandes já efetua uma denúncia e solicita colaboração e atuação de autoridades nacionais nomeadamente Polícia Nacional guarda costeira e a própria Polícia Judiciária nesse caso comando de Ilha de Maio. Não é a primeira vez atos desta natureza têm estado a acontecer mas não com a frequência dos outros tempos mas é importante aqui realçar a importância desses achados sobretudo quando se tratam de bens que estão a ser espolhados. Isso está a acontecer neste momento na Ilha de Maio mas também poderíamos mencionar na Baixada de São de Valente na Ilha da Boa Vista e temos também algumas informações pontuais na cidade velha que são localidades costeiras através de localidades costeiras que de uma forma ou de outra a boa parceria com a comunidade local com os pescadores com os mergulhadores nacionais temos estado a tentar travar. Agora quando há uma busca nesse caso de um bem arqueológico subaquático devidamente identificado refiro-me ao Galeão do século XVII é porque a própria embarcação trazia consigo algo extremamente importante do ponto de vista material e fino. E pensei enquanto instituição estatal com atribuição na defesa preservação e valorização de património cultural subaquático se também colabora com outras instituições nacionais e estrangeiras com a ideia na definir uma política de preservação de património cultural subaquático. E continuando na Germay depois de cerca de 12 anos ele recebe navio cruzeiro em sinal de retoma de turismo navio 130 turista que consiga a traca na Porta Inglês por causa de chuba e mau tempo por isso o passageiro teve que sair na bote. José Carlos Varela e Wilson Xavier esteve tarjista momento que foi de alegria e esperança para a população que recebeu ao som de batuco. Recepção foi melhor impossível. Já estava grupo de batucadeiras na Porto de Maio para esperar mas como estava mau tempo e chuba para conseguir traca e batucadeiras para esperar mesmo lá na areia com tudo morabesa que Germay tem para oferecer com batuco e ainda com um cheirinho de Ilha de Maio. Ao tudo existem 130 turistas e existem Alemanha, Áustria e Suíça. Já estão uma semana na Calverde e esflam mas que poderiam terminar essa viagem de melhor forma possível e isso só poderia acontecer na Ilha de Maio. É a primeira vez para nós perdonem que falo só espanhol no português mas estou muito contento por a gente e claro que é a primeira vez para o batuco. Estamos clientes de Alemanha e claro é bom para o Cabo Verde mas esta isla é muito especial. Muito famosa muito famosa mas mas temos visitado muitas islas do Cabo Verde que são diferentes mas não é a primeira vez ok esperamos haver uma excursão é a primeira vez que estamos aqui. O chefe de excursão fala-me que a Ilha de Cabo Verde tem si particularidade e Maio para além de tudo qualidades que tem pessoas são amáveis algo que acaba para atrair de que maneira a presença de pessoas ali na ilha. Está um paradiso todas as islas estão diferentes os bucanos as playas e a gente a gente está muito muito contenta. Nossa reportagem conversa ainda com o Bem Vindo Lima em representação a operadores turísticos de Ilha de Maio Bem Vindo Flama é uma grande honra depois de dois anos receber o primeiro navio cruzeiro na Ilha de Maio. É uma grande satisfação é um grande prazer depois de dois anos que não tive de parar para não ter um cruzeiro na ilha para nós é uma alegria apesar de tudo maravilha ainda ele está acabando de chegar com 300 chuvas para nós é uma ilha maravilha abençoado não temos vontade e não está esperando que até fique nesse cruzeiro que já teve mais cruzeiro para ter mais vindo para Maio é isso que não somente é trabalho de mãozada para alavanca Maio de tudo algum constatamento porque antes que eu passei de embarcação de boca aberta esse constrangimento porque é um problema de tempo de chuva então o navio que está para tracar então a situação foi resolvida foi conossificada é uma forma de misturar de todo mundo de chegar na terra a fazer todos os esforços todos os esforços não fazer todos os esforços peça na terra graças a Deus já está ali tudo o que usa também na normalidade apesar que pronto aquele chuva ali que era para não fazer muito coisa mas graças a Deus de não ter nenhum passo a frente serão no caminho certo e que mensagens para o operador turístico mensagem de encorajamento é uma mensagem de encorajamento é uma mensagem que o nosso turismo não está encaixado com força com boa vontade se nunca tiver força com boa vontade para nos estar de mãos dadas que o nosso turismo o operador turístico quer rocar que ele governa para nos alavanca Maio Maio não tem potência não tem poder não tem prazo não tem tudo o suficiente para nos alavancar nosso turismo de Maio e o nosso muito orgulhoso muito contente para o primeiro cruzeiro chegar na Maio depois de dois anos uma alegria para nós turistas chegam no navio cruzeiro para volta de 10 horas pela manhã e isso fica até 5 horas de tarde como se estava chuba foi cancelado alguns de volta à ilha que se tinha para Daba por isso é desloca apenas para alguns pontos de atração turística ali na cidade de Porto Inglês e maior parte de tempo é se passar na praia de Bicherocha Jovem de 19 anos de idade denuncia casos de violência baseada no gênero por parte de um homem de 36 anos que é pai de seu filho Rilda Gomes que foi agredida 12 vezes para 6 companheiros que se ameaçou de morte dia apresenta queixa na polícia e gosta de espera para a justiça Rilda Gomes é um jovem de 19 anos de idade e mãe de uma criança de 1 ano e 3 meses ela procurou a TCV acompanhou-te de seu pai para denunciar caso de VBG que ele tira sofrer na mão de seu ex-companheiro com quem ele estava a morar já tinha algum tempo o último caso de agressão aconteceu segunda-feira depois de uma festa de bruxa ele pegou-me no pescoço 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 Aconteceu que eu só não ia-me na conversa com qualquer outra pessoa. Ele está a matar nós dois. Ele está a matar mesmo aquela pessoa que não tivesse de falar. Se algum dia me pensar em arranjar alguma outra pessoa, nunca ficava a ele. Ele está a matar nós dois. Hilda Gomes conta que horas depois dele ser agredido para ser ex-companheira, ele pediu socorro na polícia, mal cativo devido tratamento de urgência caso o BBG até merecer. Aonde eu tinha a polícia, eu estava fechado porque ele estava a me sair de ser casa. Eu tinha a polícia, que estava me tinha a polícia, mas eu consegui ter a polícia. Vou acreditar que a polícia nem sequer acho que a gente corre, acho que falava a mim escanada. Nunca está nem a poder andar. Me vai me sentar no chão dos dois tipos de falava a mim. Acho que tinha-me até atrevido, dizia-me que estava a falar mais na atrevimento, que ainda a mim que tinha que se sentir na direita de falar mais assim. Acho que não dizia-me nada. Só os verandeses dizia-me, amanhã se você quiser, vou ser tirado, mas tentar apresentar queixa. Aonde ele estava cheio de dores no corpo, ele apresentou a queixa na polícia e caso já está na tribunal. Pai de vítima te espera a justiça de ser feita. A polícia muitas vezes não é culpado. Porque a polícia vai te chamar 5, 10 minutos mais tarde, dizia-me, até na cruz, este é chegado. Mas a polícia não é culpado. O culpado é o tribunal. Porque o tribunal te espera coisa acontecer, depois agora o que é para te chamar. Agora, quando o Paulo mata a minha filha, depois dizia-me, já é tarde. Ele é um tema que sabe ser abordado na próxima quinta-feira, às 18h, no programa Sociedade Aberta, que sabe a própria sobre denúncias de casos de VBG. IOMCV, em parceria com as organizações não-governamentais e instituições, promove na cidade de Mindelo uma roda de conversa sobre violência baseada no gênero e casos de superação. Um momento de partilha que, para junto, eles encontram a solução para o seu caso de VBG. AMGERE, que já supera a VBG, representantes de NGs e instituições, é que te trabalha na luta contra a violência baseada no gênero, junto num roda de conversa na delegação do MCV na São Centro, sobre mal e denúncias e ainda casos de superação do VBG. Um desabafo que tem intenção de encontrar solução, pateou casos de violência baseada no gênero, e que te acontecem na nossa sociedade. O AMGERE trata normalmente esse tema, que é a VBG, e porque nós recebemos aqui muitas mulheres que vêm apresentar as suas mágoas, queixas, nós encaminhamos para instituições que têm vocação para trabalhar isso, mas sentimos a necessidade, neste momento, de uma conversa, uma conversa descontraída para as pessoas, para encontrarmos também alguma solução, já que cada um está trabalhando para o seu lado, e quando é assim, as coisas não surtem o efeito desejado. Mas, tendo em conta que nós temos uma parceria com o Volunturismo São Vicente, e vieram umas volunturistas, que ao saber das valências, uma delas se manifestou vítima de violência doméstica há muitos anos. Casos de superação de vítimas de VBG foi partilhote durante roda de conversa de duas horas. Acho que isto é muito importante, porque hoje cada vez há mais violência, e as pessoas têm tendência, com a vergonha, a não divulgar essa situação, e isto obriga-nos a abrir um bocado estas reuniões, e acho muito importante isto, acho que devia-se fazer mais, e mais encontros destes, para a pessoa poder saber mais um pouco. Porque houve aqui alguns desabafos, foram muito importantes, e isso parece que não nos ajuda muito as pessoas. O meu superar situação de VBG, era primeiro de tentar trabalhar em autoestima, ou de trabalhar em autoestima com a ajuda de outras pessoas, e também tentar ter meios financeiros, que é meios financeiros, que é a coisa mais principal para uma mulher, é superar certas coisas de VBG, porque não tem vizia, porque vizia na toda coisa, meios financeiros têm que trazer mais violência, por causa que o bocado tem aquele beijo, o bocado tem que submita a outra pessoa. O bocado pode sustentar a pessoa? O bocado pode sustentar a boa pessoa. As pessoas têm que dizer porque ele está lá, e porque ele quer poder sustentar a ser pessoa. Durante roda de conversa, ex-vítimas de VBG, dizer também que as submateu a violência, porque as que encontrará amparo da autoridade judiciais, e de seu vez, da própria família. Hoje, acho que a segurança devia estar mais em cima da pessoa, que é lesada. porque nós, quando estamos debilitados desta maneira, com violência doméstica, não temos forças, não temos maneira de... E às vezes levamos um anega, quando vamos pedir ajuda, e às vezes acabamos por nos bloquear ainda mais. No momento nenhum não tive apoio, nem de polícia, nem de tribunal. Queimado, como dizer, um promotor, eu já tive de exemplo, porque era aquele homem que está a trabalhar, então, isso quer dizer, ele quer dizer, ele está a trabalhar, vou tendo a ser submito a tudo o que ele crê, vou tendo a aceitar tudo o que ele crê. Em termos de polícia, a polícia mesmo está a dizer mesmo, ele é que trabalhar, ele é que dizer aquela coisa, depois não estou a fazer, senhora. E você está a sentir, sim, sem qualquer amparo, não é, Vera? Sim, normalmente, quando uma pessoa vou procurar ajuda, com aquela pessoa mesmo, confiar nele para me procurar ajuda, pelo mesmo povo na chão, não estou a achar, porque é uma coisa grande, é grave mesmo. Tudo vítima de BBG, quer homem ou ameger, deve denunciar e pedir ajuda. Na próxima quinta-feira, no programa Sociedade Aberta, notitamente discutir, denunciar de BBG e apresentar alguns casos de superação. Embaixada de Guiné na cidade de Praia, que sabe quanto guineense está a resíduo na Cabo Verde. Informação foi avançada à imprensa para a embaixadora de aquele país na Cabo Verde, que está a reunir com a comunidade guineense residente na São Vicente, para conselhar esse problema. Embaixadora Basiliana Tavares, de confessar que ela assumiu a embaixada ali na Cabo Verde, que missão de dar uma maior atenção à comunidade guineense que vive ali no país, além, é claro, de fomentar a cooperação bilateral entre Guiné e Cabo Verde. A embaixadora está dizendo, no entanto, que mal ela apresenta cartas credenciais da Presidente da República nos finais de julho, ela dá conta de qual é a primeira dificuldade que era para ele ter um bom conhecimento de comunidade. A primeira coisa que eu questionei é dados estatísticos de quantos guineenses vivem aqui no território nacional de Cabo Verde, em todo o Cabo Verde. Não existe. Não existe. Agora, esta vai constituir a minha... nas tarefas, ou nas prioridades, as minhas prioridades, e esta questão fará parte disso. Porque nós, a nova equipa, a nova gestão da embaixada, tem que saber com quem está a lidar, quantas em termos numéricos, e conhecer as suas preocupações. De acordo com a Baseliana Tavares, a embaixada tita trabalhar com associações de guineenses ali na Cabo Verde, para poder obter dados fiáveis sobre o tom de guineenses que tita residir ali na país de Guinezinho. Outra preocupação da embaixadora de Guiné é a ver que a regularização extraordinária de imigrantes de CPLP e de CDAO Lina Cabo Verde que te começar dia 15 de dezembro e te prolongar para cinco meses. Razão pela qual nós criamos também na nossa embaixada um gabinete denominado Núcleo de Apoio ao Processo de Regularização da situação, de regularização extraordinária da situação dos imigrantes. E hoje, até antes de ontem, na sexta-feira, já atendemos, a embaixada já atendeu 155 cidadãos. Nós lançamos isso na nossa página de Facebook da embaixada, colocamos lá um filho da Guiné-Bissau, que é um jurista, para poder facilitar, orientar melhor os nossos concidadãos, tendo em conta muitos deles têm limitações em termos literários. A embaixadora hoje teve um encontro com a comunidade guinense residente de Lina São Vicente, modas ela tinha feito na ilha de Santiago. Baseliana Tavares está considerando que a integração de guinense e Lina Cabo Verde é bastante positiva. Em todas as localidades que eu passei, eu saí com a cabeça erguida. Nesses municípios deram, descreveram a comunidade guinense de uma forma realmente que eu não esperava. Porque ouvir na boca do comandante regional da polícia ou da esquadra e ouvir na boca de um presidente da Câmara Municipal a dizer que os guinenses são filhos trabalhadores, os guinenses são respeitosos, os guinenses são disciplinados. Portanto, eu penso que eles reuniram condições para uma integração oficial na sociedade cabo-verdeana. Agora, só que o que falta é que o governo cabo-verdeano também para atender essas necessidades em termos de formalização. A embaixadora de Inemissão Lina Cabo Verde devem conseguir contatos de comunidades guinenses que visita nos próximos termos a ilha de Sá E para essa primeira parte é tudo no terceiro para um curto intervalo e no terceiro volta já já. Olá, mais um beijo para o que chega a Gosseli, que ali é Cabo Verde Magazine, o jornal na língua de terra. E no terceiro continuidade, este campo de concentração de terra fala de Santiago está completa 85 anos. O investigador Carlos Ferreira está retrata nesse Cabo Verde Magazine a história cultural desse património, ao mesmo tempo, ele está gerado mais dividendo desse edifício que deve ser elevado a património de humanidade. Obrigado. Obrigado. Campo de Concentração de Tarrafal, também chamado de Campo de Morte Lenta, situado na aldeia de Chombon, no Conselho de Tarrafal. Estabelecido na 1936 durante um processo de reorganização de sistema prisional de Estado Novo com o objetivo de encarcer apresos políticos e sociais. Fala desse campo de concentração, é preciso trazer também um bocadinho daquilo que é a história concentracionária da Cabo Verde, que começa na praia primeiro, pôs bem para São Nicolau e, por fim, é Benfica ali na Tarrafal de Santiago. Isto é, na 1931 chega a Cabo Verde um grupo de deportados, portanto, revoltosos de madeira que fica instalado primeiramente na Lazareto na praia, lá onde que hoje é seminário e farol. Esse fica lá instalado cerca de 12 meses. Depois, é-se transferido ao edifício de seminário de São Nicolau na Ribeira Brava e, naquele mesmo ano, começa a ter construído o campo de concentração de Tarrafal de São Nicolau. Portanto, esse parque é aquele que é antecâmara desse processo de musealização ou de elevação desse património ao espaço ao património da humanidade. Portanto, primeiro começa na praia, depois São Nicolau e, por fim, é Benfica ali na Tarrafal. Ali começa a funcionar a partir de 1936, exatamente na dia 29 de outubro. 29 de outubro de 1936, chega de Lisboa primeiros 157 detidos antifascistas e alguns desses participantes de revolta de marinheiros de 1936, na primeira dos anos, quando uma única habitação de reclusos era Tendas de Lona. Quando é como isso funciona, era tudo feito com Tendas, Arame Farpari Tendas, Tchurikas Tenda, bem de Tarrafal de São Nicolau. E esse par ali um tempo até que comece a construção, exatamente a partir de 1937 é que comece a construção desse monumento que hoje não tem ali. Já agora para me situar um bocadinho, para me trazer a tona, uma novidade que tem alguém que a sabe, quando é que comece a funcionar, a partir de outubro de 1936, era tudo de Lona, ainda nem sequer que tinha aquela famosa e tenebrosa frigideira. A hora que as pessoas estavam internadas ou presas mesmo, ali naquele espaço de tendas e coisas, tinha que ir para castigo, está levada para aquela cadeia civil de Tarrafal que fica lá no Largo da Baía Verde, ao lado da Baía Verde. Aquela cadeia, a hora que o preso está levada para castigo, ainda se tinha frigideira, até por aquele preso de Lito Comum, se estava lá, normalmente tinha essa conduta muito, muito bom, que tinha preso quase, então normalmente se estava lá de castigo. Se se tiver algum preso de Lito Comum, é tapado lá fora, enquanto durava castigo de campo de Colónia Penal. Campo de concentração fica a 13 km de centro e cidade de Tarrafal. É dividido na parte destinada a presos, que é cercado por um muro de 200 metros de comprimento por 150 metros de largura seguidos de estrutura de suporte na exterior. Edifício de grande valor e que te constitui uma referência na promoção de turismo no município de Tarrafal de Santiago e não só. Esse lugar é um museu muito visitado, é o mais visitado, se calhar, de Cabo Verde. Aliás, nos anos anteriores foi o mais visitado, ele traz uma mais-valia para turismo, não só para Tarrafal, mas para Cabo Verde. Só que Tarrafal também, já agora é um desafio que ainda deixa. Nós não temos que colher fruto desse monumento, nunca pode ter um monumento instalado no nosso conselho e nunca recebe e nunca está coordenado em termos daquilo que é a receita que é te dar. Igual assim, no Taboide de São Vicente, onde professores e alunos de Escola Técnica de Mindelo participam de uma oficina sobre reciclagem de vidro. A oficina conta com formandos de Portugal e Moçambique e está contínse na âmbito de sexta edição de Congresso Internacional de Educação Ambiental de Países de Língua Portuguesa. Formando-se, teve oportunidade de concha experiência de construção de casa de vidro de Maputo. Nesse mesmo sala, formadores de Portugal e Moçambique com professores e alunos de Artes Gráficas de Escola Técnica de Mindelo para uma oficina sobre reciclagem de vidro. Carlos Serra de Moçambique descreve experiência que resulta na construção de casa de vidro de Maputo. A casa de vidro é toda ela feita com garrafas de vidro e as garrafas de vidro entram no vidro partido, no vidro triturado, pode vidro que substitui a areia e a própria garrafa serve de bloco. Portanto, foram utilizadas 150 mil garrafas, é um projeto que usa energia também solar e tem captação de águas pluviais. Portanto, é uma casa toda ela ecologicamente feita e o grande objetivo é educar, sensibilizar cada visitante e cada utente porque a casa está aberta ao público, ela serve exatamente para realizar também cursos, formações, sobre a importância de nós deixarmos de pensar em lixo e passarmos a pensar em recurso. Para o modo de aproveitar extra ganho, vidro foi utilizado de princípio até fim de construção de casa de vidro que ajuda a própria comunidade local. Criámos uma cadeia de valor, portanto, em vez de, nós apanhamos algum seguramente, mas em vez de nós comprámos materiais de construção em matéria originais, nós comprámos à comunidade, portanto, criámos ali uma cadeia de valor, ajudámos na renda das comunidades e continuamos a comprar e limpámos uma região de vidro. Isso foi fantástico. Como se dizem juntar o útil ao agranado? Exatamente, nós tínhamos praias cheias de vidro partido que eram perigosas para os visitantes e isso é também um impacto no turismo muito grande e graças ao projeto conseguimos reduzir drasticamente a quantidade de vidro e continuamos a limpar, lógico, porque o vidro, entretanto, ainda está dentro da areia e mostramos que é possível conceber um projeto de economia circular a uma escala local. Essa experiência que agrada alunos e professores de artes gráficas e construção civil de Escola Técnica de Mindelo. Aquilo que acabamos de assistir ali sobre aquela experiência de Maputo que é mesmo aquela frase do professor que é não há lixo mas sim recurso. Nada é lixo mas sim aquilo que existe é recurso e no ensino artístico no ensino técnico principalmente na nossa realidade onde temos poucos recursos financeiros digamos assim temos que reaproveitar para além de reduzir reciclar aquilo que existe e principalmente o vidro que acaba de ser depois de consumido o conteúdo acaba de ser um perigo para além de poluição é um perigo para a humanidade para todo o ecossistema global digamos assim. E aqui em Cabo Verde começando pela escola sim precisamos colocar em prática para além de dizer erras precisamos de se colocar a fazer precisamos de fazer e temos cá essa máquina para triturar vidro nós já sabemos que em alguns conselhos já há alguma iniciativa de reciclagem do vidro e de aproveitamento daquele material transformado para construção civil e nas escolas precisamos sim começar por aqui e para as crianças para os adolescentes e jovens terem um outro olhar perante essa problemática do vidro como lixo então o vidro não como lixo mas sim porque não o vidro como recurso. Jair Pinto professor da escola de técnica de Midello Taflã mesa de experiência de Moçambique também sirve como um bom exemplo no processo de reciclagem de vidro ex-oficina acontece na área de realização de 6ª edição de Congresso Internacional de Educação Ambiental de País de Língua Oficial Portuguesa. De São Vicente no Taboio de Saniclau onde a Câmara Municipal de Tarafal na âmbito de seu programa de atividade realiza um feira cultural e agropecuária uma forma de dar oportunidade para pessoas expõem-se a esse trabalho e têm algum rendimento. Lorena Spencer está trazendo mais informação. Enquadrado no seu plano de atividades Câmara Municipal de Tarafal de Saniclau realiza um feira cultural e agropecuária para dar oportunidade a pessoas dos setores para divulgar esse trabalho. Esse feiro praticamente tem enquadrado no plano de atividades de Câmara Municipal que o objetivo é pelo menos 3 mensais de 3 meses para não realizá-lo. Era para ser realizado no âmbito de comemorar o Dia Nacional de Cultura dia 18 mas de acordo a estar de tempo ele foi mudado e no tipo de fazê-lo era para ser feito na Largo de Cementinho e no centro cultural de Paulo de Vieira que está sempre adequado para adaptar esse tipo de atividades. A feira cultural praticamente já não tem nossos parceiros que é a Associação Orzeala que tem a Associação de Artesãos de São Nicolau e no grupo de jovens nesse caso da Medias de Itarrafal que tem uma formação na transformação de óleos usados em sabão. Desde que se fazia formação este ambiente participa também na exposição como há de um grupo isso estava à direita nesse caso já não tem tchau jovens também participa de Itarrafal quer na outra área de empreendedorismo também já está a fazer parte da nossa feira essa feira já tem três edições que ele está a ser complementado que jovens tem uma formação na área de emprego e empregabilidade que sempre está por vida para demonstrar esse negócio aí na município isso é de fazer produtos transformados na área de bebidas isto tem groc de Seniglau isto tem licores também de Seniglau isto tem doces é de Relsa que tudo esse produto é natural isto tem também transformação em sabão e óleos em produtos de produtos naturais nomeadamente óleo de alecrim óleo de babosa então todas as senhoras já estão em larga experiência na transformação desses produtos e os nossos parceiros desde a Câmara de Minas Iniciativas de Fazer Feira as senhoras de Sabores do Canto e a Associação Urzela estimando a ser parceiros da Câmara Municipal na realização dessa feira além das pedes ligado à cultura Adil de Soares vereador de Câmara Municipal de Tarrafal dizia também que a feira inclua a parte da agricultura e da pecuária que exposição de animais além daquele feira cultural foi entrado em foi conversado entre pela horticultura e pela agricultura e pecuária não cabe para fazer também feira de pecuária e agropecuária nesse caso e na Largo Sementinho onde é que tem exposição de animais tem aquela área de reta abrangida área de agricultura e hoje também não tem passeio a cavalo e tem vendas de alguns de alguns aves por parte de pessoas de município nesse caso de feira naquela área de transformação de produtos agrícolas já não tem pessoas mesmo técnicas que estão a fazer aquela demonstração eu também já não tenho aqueles agricultores e nesse caso não tem produtor que também estava a fazer mesmo na local estava a mostrar a maneira que ele está a fazer a transformação de agrícola não tem pessoas já da área de criação de porcos estava a demonstrar na população a maneira que ele está a fazer aqueles produtos transformados nomeadamente ele está a fazer a maneira que ele está a fazer a linguiça a maneira que ele está a fazer de algumas partes de conservação em fumagem participantes também considerar que as iniciativas é sempre oportunidade de divulgar esse trabalho e também de ter algum rendimento eu estou a achar que ele é uma boa iniciativa porque assim começou a mostrar esse trabalho e ele estou aqui a Câmara te dá alguma informação ao que tem e é bom para nós também que assim não vende nos produtos não te vai ser conchido que agora que nós está a começar eu estou a achar uma boa iniciativa a Câmara Municipal de Tarrafal sempre tem sido também convida a gente quando tiver qualquer atividade ali está convida a gente que não venha apresentar nosso trabalho divulgar a importância de nosso trabalho no que tem sido a fazer sempre está a fazer exposição pessoas estão a olhar mesmo de fora estão a recomendar algum trabalho ali também qualquer pessoa já me sabia que tal pessoa está a fazer tal trabalho eu sinto-se mal que para fazer gente algum trabalho a importância é que a gente divulgue nosso produto porque se não faze nunca sei para não divulgue ninguém é que sabe o que não vai fazer então é uma grande oportunidade de não divulgue e de não vender também para não recadar algum dinheiro que para a gente torne a produzir mas é Câmara por acaso Câmara Municipal de Tarrafal e de Vila também te abraça que tem mais gente para essa atividade não te fica contente mas não te divulgue nosso produto e não te vende a experiência está bom a mim pessoalmente eu gosto está bom o câmbro toda a gente tudo apoi toda a gente tudo apoi esta básica gente esta gente pode vender é uma grande oportunidade para quem está trabalhando querer também despender esse negócio para sair ele é uma grande importância porque nosso trabalho está a desenvolver o seu está a aparecer mais gente está a conhecer nosso trabalho e é verdade que depois que as proteções a gente sempre essa coisa em vida vai sempre mudar porque um está o iop aquele outro está o iop um está informando aquele outro assim vai sempre movimentar Feira Cultural e Agropecuário na cidade de Tarrafal conta a participação de pessoas de diversas partes de São Nicolau e que aproveitar para demonstrar aquilo que tem sido trabalho realizado ao longo destes tempos